Fala aí galera, aqui é Felipe, estamos começando mais um vídeo aqui Vou estar fazendo um tutorial pra vocês de como você entrar no Whatsapp de outra pessoa pelo seu celular É isso aí, e a pessoa nem percebe Você vai entrar, vai usar, vai olhar e a pessoa não percebe, depende de como você usar Você pode usar pra ver o que sua namorada faz Pode usar pra sacar nenhum amigo, mandar uma mensagem, brincar Você vai usar da forma que você achar melhor E é um jeito muito fácil de fazer isso Muito fácil Pra começar você tem que ter o celular da pessoa em mãos Você vai pegar o celular da pessoa lá e vai falar Ah não, eu quero configurar, você quer Dá o migué que você quiser Inventa o migué Vai pegar o celular da pessoa Eu vou fazer o procedimento aqui no meu Mas eu já tô com o celular aqui na mão É do meu irmão no caso Tô com o celular aqui na mão E vou mostrar pra você como que é o procedimento Você vai pegar, vai abrir o Whatsapp No caso no celular da pessoa Você vai vir Naquele, no mais E vai botar Whatsapp Web Tá vendo? Vai dar isso aí, você vai dar ok, entendi E vai aparecer o scanner Eu fiz aqui no meu Só que o que eu vou utilizar Já vou utilizar do meu irmão Aí, na hora que você acabou de fazer esse procedimento No seu aparelho agora Você vai vir No Google Chrome Abril Eu tenho aqui, salvo No meus favoritos Mas você vai vir e vai digitar Web Aqui ó Web.whatsapp.com Clicou Vai botar Pô, mas vai aparecer essa tela aqui, cara Como que eu vou fazer Esse é a chave do segredo A pessoa nunca vai te pegar por causa disso Essa é a chave Porque ele já abre no formato de celular Mas pra você acessar o Whatsapp Web Você vai ter que usar o formato De PC De desktop Então você vai vir aqui ó Nos três pontinhos E ó Versão desktop Sozinho ele vai se atualizar Tá vendo? Tá se atualizando sozinho Vai dar tipo um código de barra Você vai centralizar um pouquinho o código de barra Só esperar um pouquinho carregar Olha lá Centralizou o código de barra Tá vendo? Tá centralizado Você vai pegar o celular Eu vou fazer aqui E vai colocar Pra ler esse código de barra Esse código Tá vendo? Eu tô colocando agora no celular pra ler Olha lá Ele leu O celular acabou de ler E nisso Quando o celular acabar de ler Você pode travar Jogar o celular pro lado Falar Ih, tô nem mexendo E agora Ele vai abrir o Whatsapp Olha lá ó Abriu o Whatsapp E aqui você pode ó Olhar as conversas Tá vendo? Vê com quem ele fala Ó Eu vou entrar aqui ó Esse aqui sou eu Aqui ó Felipe aqui ó Sou eu Ó Aqui ó A conversa é minha Essa foto é minha aqui ó Sou eu Última vez que eu entrei Lá eu entrei 1h44 da manhã Agora são 10h42 Tem 9 horas que eu não abro o Whatsapp Caraca, muito tempo Aí você coloca aqui ó É Felipe É muito lindo E manda Ele vai nem saber ó Enviou Ó lá Ó lá Enviou Ó lá Tá vai Tá vendo? Só esperar um pouquinho lá Foi enviada Foi enviada No celular dele Tá aberto aqui do meu lado Também deu a mesma coisa de enviada Daqui a pouco deve chegar ó Chegou Ó lá Chegou no meu Tá vendo? Chegou no meu E aí Você pode fazer o que você quiser Você pode excluir número Adicionar número Você pode mudar status Mudar foto Você pode aproveitar E quando você sair Eu vou fechar aqui Pra você dar uma olhada Fechei Ó Fechei E vamos abrir de novo Vamos abrir o Google Ó lá Não tá ali Não tem nada aqui Você vai clicar aqui ó A pessoa clicou E eu vou deixar mexer no meu WhatsApp Não tá Por quê? Tá na versão de celular Você vai nos três pontinhos de novo E clica na versão desktop Nossa Clicou na versão desktop Abriu Vai abrir E você vai continuar Tendo acesso ao WhatsApp da pessoa Ó lá Isso se a pessoa não descobrir Se a pessoa não descobrir Fudeu Mas você vai continuar Tendo acesso ao WhatsApp da pessoa Vai mexer Só deixa abrir Pra você dar uma olhada de novo Como que é Tá abrindo já Demora um pouquinho Porque ele tem que puxar a internet do celular Ó lá Aí ó Isso E tá aqui O WhatsApp aberto Do meu irmão No caso meu irmão Tá até dormindo Do meu irmão E aí Você pode ver tudo que ele fala Ó Tem todas as conversas que ele teve Todas ó Ó Todas as conversas dele Tá aqui E é isso aí Garela Vocês Curtam Dê like Se inscreva no canal Que esse vídeo Tem muitos Tem muitos assuntos Pra passar pra vocês Muitos macetes pequenininhos Que a gente não sabe A bobeirinha Mas adianta muito Adianta muito O próximo vídeo Eu já tô preparando já Curtam aí cara Curtam Se inscrevam Vou deixar o meu Facebook Ali pra vocês Qualquer coisa Se quiser Mandar um olá Vamos lá galera Dá aquela forcinha Canal novo Então começando Use com moderação Isso que eu tô ensinando pra vocês Que isso aí Vale muito a pena Um abraço pra vocês Fiquem com Deus